Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Salmo 64 A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião, e a vós que todos vêm cumprir os seus votos. Vós que atendeis às preces, todo homem acorre a vós. Por causa de seus pecados, oprime-nos o peso das nossas faltas, vós as perdoais. Feliz aquele que vós escolheis, e chamais para habitar em vossos átrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça. Ó Deus, nosso Salvador, vós sois a esperança dos confins da terra, Dos mais longínquos mares, vós que com a vossa força sustentais montanhas singidas de vosso poder. Vós que apracais os vagalhões do mar, abranir de suas vagas e tumultuar das nações pagãs. A vista de vossos prodígios temem-vos os habitantes dos confins da terra, Saciais de alegria, os extremos do oriente e do ocidente. Visitastes a terra e regastes, cumulando-a de fertilidade. Da água encheu-se a divina fonte e fizestes germinar o trigo. Assim, pois, fertilizastes a terra e regastes os seus sucos, niveastes as suas glebas, Amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sua sementeira, Coroastes o ano com os vossos benefícios, onde passastes ficou a fartura. Humedecidas as pastagens do deserto, e veste-se de alegria as colinas. Os prados são cobertos de rebanhos, e os vales se enchem de trigás. Só há júbilo e cantos de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, quando a gente sabe que a gente rezou e buscamos essas experiências de milagres, de prodígios, e a gente reconhece que isso veio das mãos do Criador, a nossa atitude sempre é crescer nos princípios e vivenciar as virtudes deixadas pelo nosso Deus. princípios que nos faz ver a vida de forma coerente. Eu creio que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, veio do Criador e pronto, final. Ele me deu ainda a força de ter Deus na minha vida, através da Eucaristia, todos os dias. Então, feliz aquele que vós escolheis e chamais para habitar em vossos látrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa e da santidade de vosso templo. De que forma nós vamos crescer na santidade se não é comungando da santidade? Comungando da santidade de Deus, reverenciando o sacrário, Jesus no altar, reverenciando a palavra, buscando a fonte que é a igreja, o sacramento da confissão. É maravilhoso quando a gente entende que começar um ano com a confissão em dia, em estado de graça, é saber que este ano ele vai nos render muitas prosperidades, muitos milagres, onde nós teremos a percepção e a clareza, a sensibilidade de algo sobrenatural acontecendo na nossa vida todos os dias, por causa da própria natureza de Deus, que é amor, que não se cansa de amar e se derramar em nosso favor. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.